13 de julho de 2017, Corinthians vence Palmeiras em pleno Allianz Parque e segue fazendo história nos pontos corridos. Santos marca nos acréscimos contra o Galo e continua subindo na tabela. Hoje é a vez do São Paulo entrar em campo. Daqui a pouco Dorival estreia no Morumbi contra o Atlético Goianiense. E ainda os outros jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Olá, boa noite. No grande duelo da rodada o Coringão superou Palmeiras em pleno Allianz Parque, local onde o Verdão não era derrotado há quase um ano. Mostrando mais uma vez uma grande solidez defensiva, o time de Fábio Carilli aproveitou as chances que teve no jogo, venceu a 11ª partida em 13 jogos disputados e segue disparado na liderança do Brasileirão. Confira como foram os melhores momentos e os vestiários desse clássico. Autoriza Leandro Pedro Voadem. Bola rolando no Allianz Parque. Chegou a hora. Aqui tem Palmeiras e Corinthians. É o Brasileirão na Gazeta pra você. E nós já estamos caminhando aqui pra 9. Arana. Romero se livrou da marcação. Romero pra dentro da área. Olha o Romero. A batida! Passa pela linha de fundo. A primeira chegada foi do Corinthians. Grande, grande jogada do Egídio. Se livrou do primeiro. Olha onde tá o Romero. Olha o Romero. O Wagner vai encurtar no Egídio. Egídio direto. O Cássio faz a defesa. Gabriel. Gabriel. Pra dentro da área. É pra chegada do Romero. Ainda o Romero. Olha só que bola que o Romero meteu. É penalti. Penalidade máxima. Foi derrubado o Arana. Tire a sua dúvida. Que bola do Romero, hein? Jadson. Autorizado. Jadson. Correu. Bateu. É gol. Gol. Do Corinthians. Jadson. 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 Corinthians na frente. Jadson. É muita reclamação com o Voadem. Agora é o Rodriguinho. O Voadem vai perder a mão. Olha ali. Olha o Tiago Santos e o Rodriguinho. Olha ali. Ali, ó. Rodriguinho e Tiago Santos. O Voadem só tá olhando. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai chamar os dois. Isso não é bom pro Palmeiras. Isso não é bom pro Palmeiras. Amarelo pra um. Amarelo pra outro. Palmeiras tá entrando no jogo. Guerra com categoria. Bruno Henrique. Vai daí? Vai daí? Arriscou. E ela passou e passou perto. Chute de longa distância. O Cássio ficou meio que na torcida. Observe, ó. Veio aqui pro lado direito pra bater o escanteio. Dudu pra dentro da área. O toque de cabeça. O Cássio! Olha o Palmeiras. Bruno Henrique. Ele bateu, bateu. Mascado ela tocou no Pablo e foi linha de fundo. O Cássio fez uma defesa ali. Ali. Tem Dudu. Bola pra dentro da área. Passou pela chegada. O Edu Dracena. Bola perigosa. Chegou livre, livre. Olha aí, ó. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Bola pra dentro da área. Pablo de novo. Olha o William. Pegou num voleio. A bola saiu à direita do Cássio. Boa bola, hein? William. Tá aí o William. William arriscou de longe. Cássio foi lá, firme pra fazer a defesa. É isso. O Palmeiras não consegue chegar. Tem que arriscar, né? O chute foi de longa distância. O Cássio fez defesa tranquila, mas errou a saída. E o Palmeiras também pegou a bola e perdeu. Arana. Romero. Pro Arana, hein? Olha o Arana chegando. Com perigo. Arana bateu. Gol do Corinthians. Arana, 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 Arana faz o segundo do timão. Agora, Corinthians 2, Palmeiras 0. O Corinthians hoje vive um momento ímpar no futebol, né? Ele finaliza duas, três vezes e faz dois, três gols. Você finaliza 12, 15, não consegue nem passar perto do gol, porque a instabilidade, ela se forma, né? Infelizmente, aconteceu depois de um ano jogando em casa e o Corinthians está de parabéns por ter vencido. Não tem o que reclamar. E se você for notar esse momento do Corinthians, ele começou lá naquele jogo que ele ganhou do Palmeiras. Lá tinha uma instabilidade muito grande em todo o Corinthians. Aquele clássico fez eles pegarem uma confiança. O Jô entrou naquele jogo para fazer o gol. Era reserva, estava sendo questionado. Muitas situações. Um clássico muda muita coisa. E hoje eles têm uma consistência defensiva muito grande. Se acostumaram a jogar dessa forma. E tem muita gente que não gosta. Eu acho bonito. Eu não consegui definir ainda no Palmeiras. Eu não consegui ainda definir a lateral, essa, dar uma sequência para eles, dizer, vocês são meus titulares, vamos. Eu não consegui definir ainda a centroavância. Não é porque eu não quero, porque eu não consegui. E isso é culpa minha. Ano passado deu certo, esse ano não está dando. E a gente tem que ser realista. O Corinthians hoje está de parabéns pelo que ele tem jogado. Como se falou, chutamos 14, eles chutaram 3 e ganharam. E daí foi injusto? Não foi. Eles mereceram. Foram eficazes, mereceram. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem que pensar em Libertadores para o ano que vem. Estar entre os 6. De preferência entre os 4. Os 4. E ter nos mata-matas a ser o carro-chefe. Tentar ganhar Libertadores, ou tentar ganhar a Copa do Brasil, ou os dois. Eu acredito que o torcedor corinthiano mais otimista não esperava que isso pudesse acontecer. Mas nós acreditávamos naquilo que era passado para nós, o que é passado para nós, dia a dia, de trabalho, nos jogos, estratégias que são adotadas. São números muito expressivos, são números que encantam qualquer amante do futebol, mas não tem nada ganho, estamos no começo do campeonato, claro que uma vantagem muito extensa, dá uma tranquilidade. Mas vamos continuar do mesmo jeito, com os pés no chão, da forma como a gente sempre fez, e lidar com decisões a cada jogo. Às vezes as pessoas falam, o que esses corinthians têm? Eu acho que nós ganhamos uma cara, uma forma de jogar, acho que a união do grupo, o trabalho, a humildade que todos tiveram, entenderam o trabalho do Cariri no começo, isso está sendo fundamental e estamos colhendo as vitórias do trabalho do começo do ano. Vencer um clássico é sempre importante, é um jogo de muita importância, é um jogo que o Brasil para para assistir, então é um alívio, eu fico muito feliz em vencer mais um clássico, esse ano ainda não perdemos nenhum, só que é manter a cabeça no lugar, aqui todo jogo é uma final, então a gente está trabalhando bastante, estamos indo no caminho certo, porque tem muito campeonato pela frente. Na apresentação, no dia 22 de dezembro, deixei muito claro que eu ia ajustar o sistema defensivo, ajustou demais, cara, caramba, era para ajustar, mas ajustou demais. Que alegria, surpreendente sim, cada dia mais, e esse grupo aí está mostrando que vai ficar o tempo todo, não sei o que vai acontecer, mas vai ser um grupo que vai trabalhar bastante com os pés no chão. Como o Fábio Carilli define o Corinthians hoje? Uma equipe de homens, uma equipe de homens que sabe o que quer, né, cada dia mais me surpreendo com o Jô, que não só vocês tinham dúvida e criticaram tanto, mas como nós também, por todas as informações que eu busquei dele quando ele foi contratado, né, o Jadson, puta, um ano na China, como é que vai voltar, tá aí, sendo decisivo, jogando bem, Rodriguinho já desde o ano passado dando uma resposta boa, Romero cada vez mais confiante, enfim, é uma equipe de homens, pode ter certeza. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva, olha, os números do Corinthians realmente são algo impressionante. Sete jogos sem tomar gol no Campeonato Brasileiro, são 12 vitórias, não, 12 não, 11 vitórias e 2 empates. Isso que o árbitro errou lá em Curitiba, que senão seriam, né, 12 vitórias e 1 empate. É impressionante, é impressionante, sinceramente é impressionante. A capacidade defensiva do Corinthians é um time que deixa o outro jogar, não passa aperto mesmo dando a bola para o adversário e quando tem a chance vai lá e executa. E para falar que esses números são obra do acaso, não são não. Então, nos clássicos que o Corinthians fez com os regionais, em 9 clássicos ele venceu 6, empatou 3 jogos. Quer dizer, 1 na abertura da temporada com o São Paulo, que nem conta muito, e 2 partidas com o São Paulo, que houve empate. O resto que ele venceu 2 vezes o Palmeiras, 2 vezes o Santos, venceu o São Paulo outras 2 vezes. Ou seja, é um time muito organizado e muito competitivo. E aí a gente considera o Campeonato Brasileiro um dos mais equilibrados do mundo. E o Corinthians está simplesmente desequilibrando. 90% mestre de aproveitamento, 90% eu nunca vi. O senhor já viu? Não. Não, e é o seguinte, hoje o Chico Nani, já sem quase poder falar de tão rouco. De tanto que gritou. Ele me mostrou aí na internet uma pesquisa. O Corinthians é o time de maior aproveitamento do mundo, neste momento. Do mundo. Incluindo todos os outros times grandes, dos grandes centros e tudo mais. É óbvio que o nível do futebol brasileiro é muito mais abaixo do que o dos grandes centros. Mesmo clubes, times como o Flamengo, o Palmeiras, que contrataram jogadores, etc. e tal, montaram elencos ilustres para o nível do nosso futebol. Esses padecem de ter uma organização tática e uma simbiose emocional entre os jogadores e o técnico. Como ocorre com o Corinthians. Esse é o grande segredo. O Corinthians, eu já disse aqui, vou repetir mil vezes, que o Corinthians, o grande segredo dele é que o técnico e os jogadores, eles estão no mesmo nível de expectativa e de possibilidades. E com isso, o Corinthians conseguiu, num calendário estúpido como o nosso, em que não há tempo para treinar adequadamente, e não se pode fazer coletivo. Sim. Ninguém pode jogar, ninguém treina coletivo, porque não dá tempo. O Corinthians, ao montar, exatamente, por ter um elenco restrito, ele montou um time que treina durante os jogos. Ele foi se aperfeiçoando, treinando nos jogos, ganhando conjunto. É um time que qualquer corintiano aí, qualquer torcedor adversário, ele é capaz... Sabe de cor. Sabe de cor. E esse é o grande segredo. Num futebol, de nível baixo, como o nosso, o Corinthians com um poder, uma automatização, sobretudo no sistema defensivo, você não... o cara cobre ele. São linhas bem definidas, né? Não, o sistema de cobertura é muito bom, muito bem feito. Então, o Corinthians não toma gol. Não toma gol e faz esses prodígios. Vai lá e três ataques, faz dois gols. Em cima do Palmeiras, no campo do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras. Enfim, olha, algo realmente fora do normal, fenomenal, essa campanha do Corinthians. Tá certo. Bom, ainda falando da vitória ontem do Corinthians no Clássico, participe da nossa enquete. A gente quer saber quem é o maior responsável pela má fase do Palmeiras. É culpa do elenco? É culpa da diretoria? É culpa da comissão técnica? É culpa de todo mundo? Bom, enfim, eu já nem sei mais de quem é culpa, porque tá muito ruim a situação do Palmeiras. Tanto que o Wagner, o Fagner, o Wagner, olha, o Fagner alfinetou o Palmeiras, você viu? Falou que o Corinthians joga como time pequeno e vence. Querendo dizer que o Palmeiras foi lá e entrou querendo jogar como um time grande, querendo apostar só na camisa. Não concordo muito com isso, não. Bom, enfim, sobre responsabilidade, todos têm responsabilidade. Jogadores que você tem uma expectativa muito grande, não estão jogando aquilo que se espera. Morro foi contratado por apeso de ouro, não consegue jogar. Dudu caiu, Dudu caiu de produção. Tietê também não é o mesmo ano passado. O Kuka lá também tem a responsabilidade dele tentando se virar. Pra mim, é todo mundo responsável. Quando o técnico, depois de um jogo como esse, um derby, ele vem a público e diz que não conseguiu ainda achar o time, vem e encontra exatamente aquilo que eu acabei de dizer a respeito do Curitas. Significa que futebol é conjunto, gente. Desde que inventaram o mundo, é conjunto. Se não tiver conjunto, se não tiver conjunto, não tem futebol. E a culpa, portanto, é de todos. É isso aí. Todos. Mas não tem essa opção. A diretoria que contratou, além da conta, que você não pode condenar por causa disso. Mas o técnico que não soube armar o time e os jogadores que não conseguem ter equilíbrio pra jogar. É isso aí. É isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que acrescentar, então, todo mundo. Tá bom? Porque na enquete não tem, não, essa opção. Bom, a nota triste desse clássico ficou por conta de uma briga pós-jogo que resultou na morte de um palmeirense esfaqueado. É o palmeirense esfaqueado? As imagens divulgadas nas redes sociais mostram a confusão no meio da rua e que levou ao óbito de Leandro de Paula Zanho, de 38 anos. O torcedor e mais dois amigos palmeirenses iam embora da partida quando encontraram corintianos pelo caminho. Na sequência, o Leandro foi atingido por golpes de facão na região do abdômen, foi levado à Santa Casa pelos amigos em estado grave. Não, nem vou olhar essas imagens. E depois de passar por um processo cirúrgico, ele não resistiu e teve a morte confirmada pelo hospital. A confusão aconteceu próximo à rua Tupi e à Avenida General Olímpio da Silveira, abaixo do Minhocão. O caso foi registrado no 91º DP e até o momento dois suspeitos foram presos. Wellington Andrade, de 19 anos, e Anderson da Cruz Andrade, de 25. Também são irmãos, né? Para maiores informações sobre essa briga, você pode acessar o site gazetesportiva.com. Segundo testemunhas, o carro com os palmeirenses estava na via, aí os corintianos numa borracharia fizeram uma provocação, eles desceram do carro para partir para a briga e aí aconteceu isso. Isso é de uma estupidez, mas de uma estupidez tamanha. Hora de falar do São Paulo, que daqui a pouquinho a 7 e meia recebe o Atlético Goianiense em jogo que vai marcar a estreia do técnico Dorival Júnior. O nosso contato agora é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no Morumbi, acompanhando toda a expectativa do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, Alberto Helena Júnior. Amigos e amigas, o São Paulo de Dorival Júnior já passou por esse corredor, por essa zona mista aqui novinha em folha do estádio do Morumbi. O Atlético Goianiense também já está na casa. O São Paulo é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, penúltimo lugar, e o Atlético Goianiense, o Lanterninha. Mesmo vencendo hoje, o São Paulo não sai da zona do rebaixamento, pode até subir para a 17ª colocação, mas não alcança a Ponte Preta do Flávio Prado, que é a equipe que ocupa nesse momento o 16º lugar. A Ponte já tem 15 pontos, o São Paulo tem 11, pode chegar no máximo até 14 pontos. Foram vendidos para esse jogo mais de 23 mil ingressos, expectativa de 30 mil pessoas no Morumbi, para essa nova era São Paulina, com o Dorival Júnior à frente do São Paulo. Dorival que deve olhar com carinho para a base de Cotia. Vai trabalhar com o que tem no elenco, pretende até contratar ou receber algum tipo de presente, um ou dois reforços, mas dará, sim, um tratamento todo especial para a categoria de base do São Paulo, que é muito forte, assim como fazia o antecessor dele, o professor Rogério Senne. Vamos ouvir o Júnior Tavares, que falou ontem com a gente no CT da Barra Funda, na finalização dos treinamentos do São Paulo para esse jogo importante de hoje à noite, na briga para essa fuga da zona do rebaixamento, o Júnior Tavares, que é praticamente prata da casa São Paulina. Revelado no Grêmio e lapidado na base do São Paulo, Júnior Tavares, titular absoluto da lateral esquerda tricolor em 2017, torce para que Dorival Júnior dê oportunidades para outros meninos, como fez na Vila. Acabei lendo aí umas reportagens deles, que ele vai ter um pouco de cuidado com o Cotina, lá tem grandes jogadores, eu pude ficar um pouco lá antes de subir para o profissional, e eu sei que ele vai ter um cuidado maior, sei que ele vai chamar, se ele chamar, vai chamar os melhores jogadores que tem lá para ajudar a gente, e junto com o que a gente tem aqui, para tirar a gente dessa situação aí, que não está confortável para ninguém. A troca do comando no São Paulo oxigena o elenco, esperança para os jovens, e para os mais experientes que estão na reserva. Acho que todo mundo vai estar brigando pelo seu espaço, como já vinha fazendo com o Rogério, Dorival é um cara que chegou agora, treinador novo, então a gente está trabalhando ao máximo, nos treinos aí acho que todo mundo vai querer mostrar um pouco mais para beliscar uma vaga no time. Com o novo professor à frente do São Paulo, Júnior Tavares acredita numa reação imediata, na volta por cima, só de sair do Z4, já está valendo. É um cara, tem um currículo grande, já venceu muitas coisas, então, chegou aqui para agregar, para melhorar um pouco da nossa formação tática, do nosso elenco, então ele fez as mudanças de acordo com o que ele achava melhor, e espero que dê certo. Pois é, mas sair do Z4 hoje não rola para o São Paulo, que enfrenta às sete e meia da noite aqui no Morumbi, o Atlético Goianiense, a estreia de Dorival Júnior, que promove mudanças no ataque. Daqui a pouquinho, eu volto para confirmar a escalação de São Paulo, bonitinho, com arte, com a foto dos jogadores, o esquema tático adotado pelo Dorival Júnior, mas com duas mudanças logo de cara, as voltas de Cueva e de Wellington Nen, às meias. Os dois vão jogar, o Cueva um pouquinho mais por dentro, e o Wellington Nen pela ponta direita. E o Júnior Tavares, que falou com a gente agora nessa reportagem, está confirmado também na lateral esquerda. Agora, mudando de Dorival, porque o Atlético Goianiense também tem um Dorival Júnior. Doriva! Vamos ouvi-lo. Vai ser um jogo dificílimo, o São Paulo está pressionado, a gente sabe como é o clube, como o ambiente interno está pesando bastante, e isso com certeza traz uma ansiedade para o torcedor. Então a gente tem que ter uma estratégia inteligente para fazer o jogo. Com certeza, se a gente conseguir fazer um jogo equilibrado, a gente tem muita chance de surpreender. O Campeonato Brasileiro é dificílimo, você não pode abrir o peito, e de peito aberto, e aí você pode ser surpreendido. Então a gente tem que ter estratégia, estratégia bem clara, para tentar surpreender o São Paulo dessa maneira, com situações de contra-ataque, e também valorizar a bola quando a gente tiver a bola em pé. Doriva, ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, volante pegador, marcador, e que também foi treinador do São Paulo no finalzinho de 2015, naquela fase turbulenta, mais uma do tricolor paulista. Ele foi contratado para o lugar do Juan Carlos Osório, que deixou o São Paulo em meio a muita confusão para assumir a seleção mexicana, onde está até hoje. O Carlos Miguel Aydar, então presidente do São Paulo, trouxe o Doriva, que durou apenas um mês, foram sete partidas. Logo em seguida, o Aydar caiu do comando do clube, e o Doriva, do comando do time. Hoje, Doriva volta aqui para comandar o Atlético Goianiense, o visitante desta noite, e eu retorno em instantes, tá bom, Michele? Com a escalação de São Paulo, e uma entrevista curtinha do Rodrigo Caio, que falou comigo logo na chegada do time aqui ao Morumbi, o Rodrigo Caio, que está sendo sondado pelo futebol russo. Será que ele fica até o final do ano no Brasil? Vamos ver, né, Alexandre Silvestre? Recebeu proposta, aparece São Paulo, São Paulo não quer vender, só que se o time da Rússia depositar, e o Rodrigo Caio quiser, leva. Doriva versus Doriva, o que a gente pode esperar desse confronto, Celso? É uma incógnita, quando vem um técnico novo, tem essa coisa, o jogador se motivar mais, querer mostrar serviço, eu não acho o time do São Paulo ruim, não acho, não é uma maravilha, mas, sabe, o Cueva, por exemplo, eu não entendi muito também o fato de ele ter sido sacado no final de semana, acho que me parecia muito mais um puxão de orelha do que qualquer outra coisa, mas é um jogador que tem que jogar, tem que jogar, aliás, é um dos poucos jogadores que tem um pouco mais de cérebro na armação, tem um bom finalizador, que é o Prato, os demais são jogadores de marcação, mestre, então ele tem que jogar, e contra o Atlético Goianiense, com todo o respeito que merece o Doriva, é o lanterna do campeonato, então o São Paulo não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória no seu estádio, não tem como. o São Paulo tem um time mais ou menos igual ao do Corinthians, por exemplo, poderia ter a campanha que está fazendo o Corinthians, mas está exatamente no lado oposto, está no fundo do poço, e se perder hoje, vai segurar no interno, meu Deus do céu, perder para o Atlético Goianiense, seria um cúmulo. agora, o Dorival, é um rapaz inteligente, bom técnico, e tudo mais, ele vai melhorar bem esse comportamento do São Paulo. Agora, ele vai apostar na base, conforme o jogador entra no time titular, vai embora. Os carros não vendem, São Paulo não é esse mangloria disso, aí acha que é maravilhoso. É, ainda se servora e grande administrador. Por fim, Coeva, não sei quem, não sei quem, sabe quem tem que jogar? É o Lucas Fernandes, é verdade. O cara entrou no segundo tempo, arrebentou com o adversário, quase conseguiu empate. um pouco de juízo, é da base. Vamos botar o Lucas Fernandes nesse time. Já merecia uma chance com o Rogério, que o Rogério não deu. O Rogério nunca aproveitou, ele devia dar bem, cortava nos últimos dez minutos. E, esse rapaz, ele tem muita bola, e é o jogador que o São Paulo precisa para organizar. Ele organiza melhor do que o Coeva. Um pênalti perdido de cada lado e um gol de falta do lateral direito Daniel Guedes aos 48 do segundo tempo. Esse foi o saldo da vitória do Santos diante do Atlético Mineiro por 1 a 0. Resultado fez o Peixe assumir, pelo menos até a rodada desta noite, a vice-liderança do Brasileirão. Veja como foi. No estádio Independência, Marcos Rocha derrubou Bruno Henrique na área e o juiz deu o pênalti. Kaique foi para a cobrança e Vitor caiu bem para fazer a defesa no canto esquerdo. Antes do intervalo, foi a vez de Leandro Donizete cometer pênalti em Casares. Fred chamou a responsabilidade, mas Vanderlei em ótima fase pegou a batida do camisa 9. E quando tudo se encaminhava para o empate, Daniel Guedes marcou de falta e definiu o placar em DH. Galo 0, Santos 1. Eu ainda tenho dificuldade para saber o nome de alguns jogadores. Uma, porque eu sou muito desligado também, que eu não presto muita atenção nas coisas, mas é difícil, é pouco tempo. A gente está trabalhando em cima de um vídeo, em cima do que eles já fazem de bom, em cima de bolas paradas, na véspera do jogo, por exemplo. Então, é pouco trabalho, muita conversa. O ambiente é muito saudável, ainda mais que o time nosso já é regularmente bom. Então, realmente, há uma possibilidade de melhorar. Agora, eu acho também que nós precisamos melhorar um pouco para atingir os objetivos, para chegar campeão. Ainda tem que haver uma melhora em cima do que nós já fizemos. O Vanderlei tem sido um dos goleiros mais regulares do campeonato, realmente, e com atuações ótimas. Isso é inegravel. Mas hoje, especialmente, eu não posso colocá-lo acima dos outros, porque foi um empenho realmente muito legal do grupo todo. Levi Kupi, ele é tão espontâneo. Ele dá vontade de ficar vendo a entrevista dele o tempo todo. É muito... Você vê tanta gente fazendo pose, careta, tipo... E ele vai lá... Eu não sei o nome dos jogadores ainda, é pouco tempo. Poderia estar se falando, Gloriando, cheguei, acertei o time, estou na terceira colocação do campeonato. Não. Na terceira, não, na vice-liderança. Eu, está na vice-liderança. Pois é. Sabe? E aí, também a justiça. O Vanderlei está pegando muito. Para mim, hoje, ao lado do Castro, são os melhores goleiros do país. E coitado, né? Se machucou. O Vanderlei se machucou. Não, o Vladimir se machucou. Não, o Vanderlei se machucou ontem. Dois se machucaram. O Vanderlei se machucou, jogou machucado, porque já o Levy tinha feito as três substituições. E acontece o seguinte. E hoje eu vou dar de mim se machucou. O Santos jogou. O outro se machucou também. Sem quatro titulares importantíssimos. O Vitor Ferraz, que para mim é um sinal melhor, um dos melhores laterais, direito do Brasil atualmente. O Renato, que não preciso dizer nada. O Lucas Lima, que não preciso dizer nada. E o Copete. E mesmo assim ganhou do Galo. De 1 a 0. Claro, o Galo foi mais atuante, tentou mais o gol do que o Santos, jogou mais no contra-ataque e tal. Mas foi lá e fez o golzinho dele. Olha, é tirar o chapéu. Agora, precisa ver se a torcida não vai pegar no pé, porque, como vice-líder? Como? É possível o Santos ser vice-líder? Bom, pelo menos por enquanto, só para esclarecer, o Vanderlei se machucou, no jogo. Aí o substituto dele, o Vladimir, se machucou hoje. Então, está lá, drama no Santos, matéria no site gazetesportiva.com. Tá? Nas outras quatro partidas desta quarta, os visitantes também levaram a melhor. Confira. No Moisés Lucarelli, Rodrigão tocou de cabeça e fez o primeiro do Bahia para cima da Ponte Preta. Já no segundo tempo, o chutão da defesa virou lançamento e Rodrigão teve tranquilidade para atirar de aranha e ampliar a vantagem. Quase no fim, René Júnior soltou o pé e definiu o resultado em Campinas. Ponte Preta, zero. Bahia, três. No barradão, o zagueiro Canu foi afastar o perigo, mas acabou jogando contra. Um a zero, Vasco, diante do Vitória. Na etapa final, o mesmo Canu se redimiu e deixou tudo igual tocando de cabeça. Quatro minutos depois, Tales recebeu na frente, deu um lindo drible no goleiro e fez o segundo do time carioca. Nos acréscimos, Paulo Vítor e Guilherme Costa confirmaram os três pontos ao Vasco, que subiu para a sétima posição. Quatro a um, placar final. O Cruzeiro visitou o Atlético Paranaense e conseguiu um ótimo resultado. Lucas Romero abriu o placar para a Raposa. Depois do intervalo, Rafael Marques deixou o dele e garantiu a vitória da equipe mineira. Dois a zero. E no clássico carioca, melhor para o Botafogo contra o Fluminense. Roger marcou de cabeça ainda no primeiro tempo e ficou assim. Um a zero e fim de papo. Pois é, a rede balançou ontem pelos confrontos de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Destaque para a goleada do Independiente diante do Deportes Iquique em Avellaneda. Na Argentina, o Independiente precisou apenas do primeiro tempo para fazer o resultado diante do Deportes Iquique do Chile. Em um intervalo de 20 minutos, foram quatro gols a favor do time da casa. Franco, Barco, Fernandes e Domingues construíram a vantagem. No segundo tempo, Bielkiewicz e Espinosa descontaram, mas nada que atrapalhasse a vitória do Independiente. 4 a 2. O Bolívar venceu a LDU pelo placar mínimo e agora joga pelo empate na partida da volta. Arce fez o único gol do jogo aos 13 do segundo tempo. 1 a 0 e só. E no confronto paraguaio, o Nacional saiu na frente do Olímpia com Adam Barreiro aproveitando a sobra de bola na pequena área. O empate veio numa jogada despretensiosa de lateral. Gonzales recebeu o passe e concluiu com tranquilidade para definir o placar. Nacional 1, Olímpia também 1. Logo mais a 7 e meia tem jogo que vale a vice-liderança do brasileirão. Flamengo com 23 pontos ao lado do Santos recebe o Grêmio que tem 22 na Ilha do Urubu. O meio-campista Michel e o atacante Leandro Damião falaram da expectativa para esse confronto. Com certeza é um jogo muito difícil, acho que o Grêmio tem feito bons jogos. O Zé tem estudado e a minha equipe deles também como nós também sempre eu gosto de ver futebol bem acompanhado. Eu já conheço o Grêmio há muito tempo que o torcedor possa nos empurrar como tem feito nos jogos em casa lotado. Espero que a gente possa fazer um grande jogo. É uma grande equipe mas a gente tem que ter respeito de jogar com humildade para poder conseguir vencer. O Grêmio vem de uma boa sequência fora de casa do campeonato brasileiro. Como eu falei existe a dificuldade mas a gente vem bem treinado bem trabalhado. A gente vem focado no trabalho independente do que qualquer pessoa possa falar eles têm o bom futebol deles a gente também tem o nosso bom futebol. Vai ganhar ali dentro de campo o Flamengo vem dando uma campanha muito boa dentro da ilha mas a gente também vem uma campanha muito boa fora de casa conseguindo bons resultados. E nós voltamos a falar do jogo de daqui a pouquinho 7 e meia entre São Paulo e Atlético Goianiense o nosso contato é novamente com o repórter Alexandre Silvestre mais uma vez boa noite Silvestre. Fala Michelle olha só que bacana essas fotos aqui na zona mista do estádio do Morumbi época em que o São Paulo vivia uma crise técnica jejum de títulos anos 60 anos 50 devido a construção do Morumbi que foi inaugurado com metade do Anel Superior em 1960 jogo que teve o gol do Peixinho depois na década de 70 já com o estádio completo mas aí a crise técnica e a ausência de títulos tinha um enorme motivo justamente a construção desse gigante de concreto hoje o motivo é bem diferente a gestão atrapalhada seguidas gestões confusas do São Paulo e o São Paulo se encontra na zona do rebaixamento na chegada da delegação São Paulino aqui no estádio para o jogo desta noite contra o Atlético Goianiense às sete e meia eu conversei rapidamente com o zagueiro Rodrigo Caio a multa recisória do contrato do Rodrigo Caio com o São Paulo é de 18 milhões de euros aproximadamente 70 milhões de reais o São Paulo está esperando que o Zenit da Rússia deposite esse dinheiro desde sexta sábado da semana passada tanto que o Rodrigo Caio quase não enfrentou o Santos foi chamado às pressas porque o dinheiro não chegou mas ele pode ainda deixar o São Paulo vamos ouvi-lo primeiro falando a respeito do momento da estreia do Dorival e depois sobre essa possível saída dele do São Paulo Futebol Clube é difícil a gente falar porque são dois, três dias de trabalho muito pouco mas é um cara muito experiente um cara que por onde passou foi vencedor então a gente fica fica feliz por ter um treinador desse e a gente tem certeza que ele vai conseguir colocar nosso nosso time no caminho certo e ele foi bem claro ele sabe da qualidade que o time tem e por isso que ele assumiu então a gente primeiro a gente fica feliz com as palavras dele sabendo que temos um elenco muito bom independente da situação que a gente vive e a gente está procurando trabalhar se dedicar para que a gente possa sair dessa situação quanto antes e não pode passar de hoje você fica no barco até o fim ou de repente partiu Rússia quem sabe? Cara eu procuro viver um dia de cada vez sempre sou bem claro que minha vida é aqui dentro de São Paulo sou muito feliz aqui e o meu pensamento é somente no jogo de hoje amanhã a gente tem que ver o que vai acontecer mas pode ter certeza que estou aqui estou muito feliz e tenho certeza que hoje vai ser uma noite feliz para todos nós que a gente vai conseguir essa vitória o Rodrigo Caio que pode sair do São Paulo por enquanto continua deixou em aberta essa possibilidade o São Paulo espera o depósito de 70 milhões de reais aproximadamente do Zenit se esse dinheiro chegar é o valor da multa recisória a não ser que o Rodrigo não queira jogar na Rússia ele fica no São Paulo Rodrigo Caio está confirmado pelo Dorival Júnior na equipe titular o Dorival Júnior diferentemente do Rogério Senna não fecha os treinamentos inclusive os trabalhos táticos são abertos para a imprensa a única restrição é que a gente não grave o trabalho tático do Dorival mas você pode acompanhar analisar noticiar sem problema o time está definido desde terça-feira treinou o time titular na terça-feira nesse trabalho tático na quarta-feira o Dorival repetiu a dose e agora eu vou escalar para vocês o time do São Paulo de 1 a 11 entre aspas o goleiro é o Renan Ribeiro Renan Ribeiro no gol o lateral é o Bufarini os zagueiros Arboleda Rodrigo Caio Júnior Tavares na esquerda Juscilei e Petros os volantes três meias Wellington Nen pela ponta direita Cueva por dentro Jonathan Gomes pela esquerda e Lucas Prato o centroavante o esquema do novo professor São Paulino Dorival Júnior é o 4-2-3-1 e a bola rola daqui a pouquinho às sete e meia da noite um grande clássico em Michele Alberto Celso amigos e amigas clássico lá embaixo na tabela é o Atlético Goianiense que tem o escudo bem parecido com o do São Paulo lanterninha contra o tricolor paulista o décimo nono colocado vai São Paulo um abraço para você tchau tchau Silvestre muito muito bom é o chamado jogo de seis pontos é o confronto entre desesperados poxa vida último contra o penúltimo colocado técnico novo time escalado sem grandes problemas apesar de tudo apesar de todos os problemas não há como não considerar o São Paulo favorito é eu estava vendo aí as imagens do nosso querido Alexandre Silvestre mostrou lá do Parque do Morumbi sendo construído e eu me lembrei me fui remetido a minha adolescência quando ia lá do Jardim Paulista Mudei do braço para o Jardim Paulista e do Jardim Paulista até lá à tarde juntamente com meu querido amigo Nelson Silvalista hoje doutor a gente era moleque e nós íamos a pé assistir treino no São Paulo não tinha só tinha o gramado e as casinhas ali de madeira para os jogadores se trocarem os barracos ali de madeira e ali eu vi sabe o que rapaz canhoteiro fazendo embaixada com moeda moeda ele ficava fazendo embaixadinha jogava aqui abria o bolso o bolsinho da calça e jogava o cara entrava no bolsinho da calça não é à toa que o apelido dele era o mago e fico pensando meu Deus do céu e era a época em que o São Paulo começou a degringolar foi um desastre 13 anos de azar times cada vez pior agora Rodrigo Caio eu acho esse rapaz super estimado é? é porque um das qualidades do jogador de defesa principalmente e de meio de campo é o senso de colocação o cara tem que dar dois passos e já fechar e eu acho ele estabanado sabe nesse aspecto ele é péssimo tem um bom passe é muito esforçado é bom no jogo aéreo é muito bem na bom na área adversária mas acho que não vai fazer esse é o tipo de jogador que o São Paulo devia vender bem e o São Paulo não quer vender né falou que terminaram as negociações é só pra parabenizar aí nosso time nossa equipe por essa arte que desde ontem tá no ar aqui no Gazeta Esportiva é super bonita parabéns aí a todo o departamento de arte gráfica aqui da TV Gazeta o pessoal que idealizou do nosso time do departamento de esportes da TV Gazeta também beijo o assunto agora é o Corinthians que calou a Arena do Verdão ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 e só o Pascoal que é o nosso câmera 3 corintiano acertou esse placar tá bom 2 a 0 ele falou 2 a 0 o repórter foi o que nós sentimos também clima muito bom o Corinthians vai se consolidando cada vez mais na liderança do campeonato brasileiro tenha uma ideia abriu 16 pontos do principal favorito ao título o Palmeiras hoje no gramado apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos os titulares ficaram no departamento integrado e depois dessa atividade Guilherme Arana que foi o cara do jogo concedeu entrevista coletiva e ele apesar de estar em início de carreira é um dos destaques da equipe do Corinthians e ele nos fala se o jogo de ontem foi um dos mais importantes se não o mais importante de sua curta carreira até aqui esse jogo foi muito especial por ser um clássico também é um jogo que o Brasil para para assistir com Corinthians e Palmeiras então eu fico muito feliz é uma das das minhas atuações melhores com a camisa do Corinthians como profissional ontem depois da partida não sei se você tomou conhecimento o Cuca disse que o Palmeiras não briga mais pelo título o Palmeiras briga por vaga para libertadores ou seja com 13 rodadas o seu Corinthians fez com que o Palmeiras chegasse através do próprio técnico e dissesse Palmeiras não briga mais pelo título é uma surpresa muito grande esse tipo de declaração sim com certeza é uma surpresa tem grandes jogadores tem um elenco muito bom o Palmeiras mas é com certeza o campeonato brasileiro não tem jogo fácil você vê as vezes o primeiro perdendo para o último colocado então como eu falo todo jogo a gente tem que entrar com o mesmo pensamento como uma final é isso Michel e no próximo sábado o Corinthians volta a campo jogando desta vez na arena em Itaquera contra o Atlético Paranaense na expectativa de buscar mais 3 pontos amanhã o técnico Fábio Carilli deve confirmar a equipe e ele tem problemas o Pablo deixou o campo com um problema muscular do posterior da coxa esquerda será reavaliado amanhã vai submeter a um exame de ressonância magnética e dificilmente vai a campo além disso ele perdeu também dois jogadores o Arana que conversou conosco e o Rodriguinho os dois receberam o terceiro cartão amarelo na zaga entra o Pedro Henrique no lugar do Pablo e para o lugar do Rodriguinho o Marquinhos Gabriel está confirmado e pela lateral esquerda Moisés deve ser a novidade do timão do CT Dr. Joaquim Grava Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva e jogadores que já atuaram o Pedro Henrique ganhou confiança o Pro Moisés o problema é o Moisés que não tem a mesma capacidade de marcação do Arana o Arana ele fecha muito bem aquela linha primeira linha hora com quatro hora com cinco dependendo da situação do jogo e também tem uma presença ofensiva muito forte o Arana passos precisos na assistência nos cruzamentos mas ainda assim é um Corinthians muito forte e o Marquinhos Gabriel também quando tem recebido a oportunidade de jogar tem feito bons jogos ele tem uma característica um pouco distinta do Rodriguinho talvez até ele jogue um pouquinho o Jadson mais pelo meio e coloque o Marquinhos Gabriel como um dos meias que ficam pelo lado do campo e eu acho um Corinthians contra o Atlético Paranaense favoritíssimo também não se discute isso Ah e quando o time está embalado assim está bem organizado e tudo mais moral lá em cima o jogador quando entra a tendência é ele produzir mais né do que ele normalmente produziria se o time estivesse lá com a Penga e tal se tem em São Paulo agora cada jogador que entrar sempre vai ter mais dificuldade do que o jogador que entrar no time do Corinthians é óbvio claro e aí o apoio é tão grande o Corinthians é a melhor média de público do campeonato do campeonato brasileiro 36 mil aproximadamente a média do Corinthians já tem praticamente 30 mil vendidos para o jogo de sábado a torcida está eufórica com o time e o Flávio fala que vai começar que o time uma hora vai começar a perder eu não acredito nisso é um time muito regular comprometido você poderia por exemplo eu acho que tem um jogo chave Corinthians e Vasco o Corinthians abriu 2 a 0 tomou 2 gols do Luiz Fabiano em 2 minutos se estivesse com esse problema psicológico de sentir ali o Corinthians já sentiria e o Corinthians não ele teve cabeça no lugar foi lá administrou e fez mais 3 gols quer dizer é um time também que está com a confiança em alta sabe o que tem que fazer dentro de campo todo mundo sabe o que tem que fazer pode até perder de repente não está segurando um empate em 0 a 0 sei lá uma bola alçada na área pode tomar um gol no final do jogo e não conseguir pode acontecer mas eu acho que vai perder uma aqui outra ali quer dizer quem está correndo atrás do Corinthians tipo Flamengo Santos Palmeiras não tem trabalho para secar age energia não é sorte é trabalho isso daí não é sorte o Corinthians não está com sorte está com trabalho comprometimento Fida e Cat do site gazetesportiva.com quem é o maior responsável por essa má fase do Palmeiras olha aí 79% o elenco alviverde é todo mundo gente é todo mundo o programa de hoje fica por aqui eu tenho um encontro com vocês a seguir no Jornal da Gazeta Celso Cardoso volta amanhã aqui no Gazete que vai comigo e Alberto Helena Júnior domingo vem no mês esse domingo não ah eu venho então tá bom a gente se encontra amanhã beijo tchau tchau